Meu nome é Alessandro, sou sócio da Cooper Vita, de Nova Resente, Minas Gerais, sul de Minas Gerais, Brasil. Eu estou na Cooper Vita desde 2010 e agora é no ano de 2018 e a gente assumiu junto com a diretoria da Cooper Vita. A gente optou por uma diretoria com jovens, justamente por ter ideias novas, por ter sangue novo e com a proposta de mudança. Eu aceitei esse desafio porque eu acredito muito no fair trade, acredito na ideologia do fair trade, que é sustentabilidade e a agricultura familiar. E isso na nossa região aqui é o que mais tem, a gente está aqui a 1.200 metros de altitude, é uma região montanhosa, formada praticamente por agricultores familiares. E o fair trade vem ajudar a ser um mercado mais justo para essas famílias. Então a gente aceitou esse desafio porque a gente acredita na proposta do fair trade e para desenvolver os trabalhos aí a gente está contando com o apoio da Crack, que nos aproxima do fair trade, nos dá um auxílio muito grande e está fluindo, está tudo correndo muito bem. E os projetos que a gente tem, os projetos que a gente tem, é conseguir passar para o produtor o que é agricultura familiar, agricultura sustentável. Alguns projetos nossos são melhoria na qualidade dos cafés, com a ajuda do prêmio. A gente conseguiu esse ano, fez o primeiro concurso de qualidade que não é exente e teve um sucesso muito grande. Houve 59 amostras dos produtores do céu, das 59, 32 são de cafés especiais. Então isso, o prêmio ajudou a gente a promover esse concurso e mostrar para o produtor que ele pode fazer, que ele tem a condição de fazer qualidade de café. Também, a gente está desenvolvendo agora, para cafés orgânicos, a gente está buscando a turminha para fazer o café orgânico, buscando a sustentabilidade, a diminuição do impacto ambiental e tem muitos outros projetos aí que a gente está promovendo com a ajuda do fair trade. Aqui é o Fernando, sou de Nova Resente, sul de Minas Gerais, produtor de café da Cooper Vitaille. E minha vida como cafecultor tem dois momentos. Eu sou cooperado da Cooper Vitaille há três anos, tem antes do fair trade, que eu me associei à recreativa, e depois. Antes, a minha visão como produtor era que o meu trabalho tinha que ser desenvolvido lá na roça, somente voltado para a produção de café. Fazer os traços culturais, o manejo, aplicação de defensivos e detalhes técnicos, secas e tudo mais. E depois que eu entrei na Cooper Vitaille, eu tive outra visão de café, do impacto que isso causa para a minha família, para o lugar onde eu vivo, para o meio ambiente e também uma visão mais ampla de mercado. O que eu ofereço é um produto que vai chegar na mesa de alguém e como que ele deve chegar lá, a qualidade que ele deve chegar no final. Então, o fair trade me ajudou muito a abrir essa mentalidade para o mundo, o que as pessoas esperam no café, o que isso causa de impacto e como eu devo fazer essa qualidade. Então, eu hoje vejo dois momentos da minha vida na cafeicultura. Antes do fair trade e depois. E aí depois do fair trade eu consegui ver as inúmeras possibilidades que isso traz de eu crescer não só como pessoa, como produtor, como eu ajudar no lugar onde eu vivo, como fornecer um café de qualidade. E a satisfação que isso gera também para mim.